DZV Revolution e o Canal das Aparelhagens, uma história de sucesso no Pará Ponto final, é ponto final, a não ser que cê venha aqui agora, arranque minha roupa e coisa e tal Ponto final, é ponto final, o problema é que na sua frente eu solto um te amo no lugar do tchau Fala qual é a dificuldade de entender que meu não é um não de verdade, não tenho nada a ver com essa saudade Por favor não se aproveita das minhas horas de carência, desfazer-me ou nunca mais é a sua experiência Não me obrigue a voltar na base da insistência Ponto final, é ponto final, a não ser que cê venha aqui agora, arranque minha roupa e coisa e tal Ponto final, é ponto final, o problema é que na sua frente eu solto um te amo no lugar do tchau É ponto final, a não ser que cê venha aqui agora, arranque minha roupa e coisa e tal Ponto final, é ponto final, o problema é que na sua frente eu solto um te amo no lugar do tchau Fala qual é a dificuldade de entender que meu não é um não de verdade, não tenho nada a ver com essa saudade Por favor não se aproveita das minhas horas de carência, desfazer-me ou nunca mais é a sua experiência Não me obrigue a voltar na base da insistência Ponto final, é ponto final, a não ser que cê venha aqui agora, arranque minha roupa e coisa e tal Ponto final, é ponto final, o problema é que na sua frente eu solto um te amo no lugar do tchau É ponto final, é ponto final, a não ser que cê venha aqui agora, arranque minha roupa e coisa e tal Ponto final, é ponto final, o problema é que na sua frente eu solto um te amo no lugar do tchau Fala senhor, simplesmente romântico Pega as tuas coisas e vim morar na minha vida Tu tens cara de tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo, quero ser teu ombro amigo Tu tens tudo que eu procurei Mas olha nós, às vezes tropeçamos E tem dias que quase caímos Mas olha nós, nós dois somos humanos Sorrimos, mas também choramos Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à lua Em direção à lua Em direção à lua É como eu sempre digo Pega as tuas coisas e vim morar na minha vida Tu tens cara de tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo, quero ser teu ombro amigo Tu tens cara de tudo que eu sonhei Tu tens cara de tudo que eu procurei Quero ser feliz contigo, quero ser feliz contigo Mas olha nós, às vezes tropeçamos Quero ser feliz contigo, quero ser feliz contigo E tem dias que quase caímos Quero ser feliz contigo, quero ser feliz contigo Mas olha nós, nós dois somos humanos Sorrimos, mas também choramos Quero ser feliz contigo, quero ser feliz contigo Quero que tudo seja como antes Nossas mãos Nossas mãos no mesmo volante Em direção à lua Em direção à lua Alain senhor, simplesmente romântico Se quer um consenso Se quer um consenso Mas aqui ainda tá em tempo Enquanto não passar do beijo Vai conseguir sair e lesou Mas se quer tentar Tenta, mas já vai sabendo Que ela ainda tá me esquecendo E isso vai te machucar Já pensou Já pensou se ela solta meu nome na hora H Se for fazer amor com ela Faz o básico Faz o básico Porque se quer um consenso Se quer um consenso Já pensou se quer um consenso Ela lembra de mim Como é que foi Se quer um consenso Se quer um consenso Alain senhor, simplesmente romântico As coisas As coisas não estão do mesmo jeito Os livros na estante, as fotos no espelho As roupas já não estão no mesmo lugar Mas sinto em te informar Criar um cenário não vai adiantar Me tirar de casa é fácil, né? Mas tá ruim sem meu abraço, né? Levou o que construímos juntos Ficou com o carro, com a casa Ficou com o carro, com a casa, saudades, com tudo E foi fácil, né? Ficar sozinha e como é que é? Que tal por tudo no lugar de sempre As coisas, as fotos, as roupas, a gente Alain senhor, simplesmente romântico Marco aquela data no meu calendário Do dia que você partiu e me deixou Agora a solidão é minha companhia Passando o dia e a noite uma vida vazia Meu coração ferido só faz apanhar Lembrando teu gemido na hora de amar Eu olho em minha volta e não vejo você Me desespero e começo a chorar Será que um dia vai voltar? Ou se em mim chega a pensar? É sufocante te perder Te desejar e não te der Meu Deus me traz ela pra mim Pra que a tristeza tenha fim É impossível esquecer Essa história de nós dois Alain senhor, simplesmente romântico Marco aquela data no meu calendário Do dia que você partiu e me deixou Agora a solidão é minha companhia Agora a solidão é minha companhia Passando o dia e a noite uma vida vazia Meu coração ferido só faz apanhar Lembrando teu gemido na hora de amar Eu olho em minha volta e não vejo você Eu olho em minha volta e não vejo você Me desespero e começo a chorar Será que um dia vai voltar? Ou se em mim chega a pensar? É sufocante te perder Te desejar e não te der Meu Deus me traz ela pra mim Pra que a tristeza tenha fim É impossível esquecer Essa história de nós dois A solidão Alain senhor, simplesmente romântico Já gravei os cinco áudios Mas tô cansado Daqui algumas horas você tá casando O ex disse que não vai dar tempo Eu fazer você desistir Mas se você entrar na rua Sem querer, querendo E parar naquele velho cruzamento Diz pra ele que se perdeu Se perdeu do cara errado O que cê escolheu Eu vou tá lá Lua de mel A rua errada É o nosso motel Pra que viajar Casar no papel Se naquele quarto É nossa lua de mel Nossa lua de mel Mas se você entrar na rua Sem querer, querendo E parar naquele velho cruzamento Diz pra ele que se perdeu Se perdeu do cara errado Ele quarta É nossa lua de mel Nossa lua de mel Nossa lua de mel Alain senhor, simplesmente romântico Eu tenho raiva de você Porque cê beija bem demais Na cama cê tem o poder De tirar minha paz Mas dessa vez prometo que é pra sempre Você não vai entrar na minha mente Esse meu não agora é vitalício Mas é sempre isso Juro que eu não volto nunca mais Olha eu beijando na boca do nunca mais Olha eu tirando a roupa do nunca mais Juro que eu não corro mais Juro que eu não corro mais atrás Olha eu correndo pra casa do nunca mais Olha eu me acabando na cama do nunca mais Alain senhor, simplesmente romântico Mas dessa vez prometo que é pra sempre Você não vai entrar na minha mente Esse meu não agora é vitalício Mas é sempre isso Juro que eu não volto nunca mais Olha eu beijando na boca do nunca mais Olha eu tirando a roupa do nunca mais Juro que eu não corro mais atrás Olha eu correndo pra casa do nunca mais Olha eu me acabando na cama do nunca mais Alain senhor, simplesmente romântico Antes de você, talvez você tivesse Todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tantas coisas no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procura Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter Duas Uma seria você E a outra uma filha é sua Duas Com o olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Alain senhor Simplesmente romântico Antes de você, talvez você tivesse Todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tantas coisas no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procura Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter Se eu tivesse que ter Outra Escuta Se eu tivesse que ter Duas Uma seria você E a outra uma filha é sua Duas Com o olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca É o Alain senhor Alain senhor Simplesmente romântico Já que a gente chegou ao ponto do ponto final E você diz que não senti mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceito o meu pedido de amigo Não beijo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Faz devagar nas suas revoadas Porque meu coração aí desceu Não, não posta nada Seguro o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Já que a gente chegou ao ponto do ponto final E você diz que não senti mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceito o meu pedido de amigo Não beijo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Faz devagar nas suas revoadas Porque meu coração aí desceu Não, não posta nada Seguro o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Isso é Alanzinho Rádio mais FM Alô São Luís Alô Nordeste Vuba Pois tu só tô curtindo Meu Deus, pra que eu fui ver Duas traçagens de Uma bombou bali Tocando em você Como assim? Você já também Já atualizou Na sua cama tem Outro fazendo amor Já que superou Me faz um favor Me ajuda a te esquecer Não posta pra eu ver É que a porra da minha saudade Insiste em seguir você Me ajuda a te esquecer Não posta pra eu ver Não posta pra eu ver É que a porra da minha saudade Insiste em seguir você Bloqueia o seu ex Pra não sofrer mais uma vez Me ajuda a te esquecer É um Alanzinho É um Alanzinho Essa é mais uma Do repertório mais romântico do Brasil Alô, Nick Produções Quero te ver, bebê Postou foto Eu posto foto curtindo Meu Deus, pra que eu fui ver Duas traçagens de Uma bombou bali Tocando em você Como assim? Você já também Já atualizou Na sua cama tem Outro fazendo amor Já que superou Já que superou Me faz um favor Me ajuda a te esquecer Não posta pra eu ver É que a porra da minha saudade Insiste em seguir você Me ajuda a te esquecer Não posta pra eu ver É que a porra da minha saudade Insiste em seguir você Bloqueia o seu ex Pra não sofrer mais uma vez Me ajuda a te esquecer Alanzinho Simplesmente romântico Trancado no meu quarto Falei com a solidão Pedi com gentileza Pra ela me deixar Lembranças me machucam Eu chamo o teu nome Me tira dessa tortura Que só de ouvir tua voz Vai me matando aos poucos Bem lentamente Me vejo desesperado Querendo ficar do teu lado Ouvindo nossa canção Ei, 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 ei Alanzinho Alanzinho Simplesmente romântico Trancado no meu quarto Trancado no meu quarto Vai me matando aos poucos Vai me matando aos poucos Bem lentamente Me vejo desesperado Querendo ficar do teu lado Querendo ficar do teu lado Ouvindo nossa canção Me tira dessa tortura Me tira dessa tortura Me tira dessa tortura Me tira dessa tortura Que só de ouvir tua voz Vai me matando aos poucos Bem lentamente Me vejo desesperado Querendo ficar do teu lado Ouvindo nossa canção Ei, 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 ei Que saudade Eu sinto de quando a gente fez amor Ouvindo o melhor O canal das aparelhagens Por isso não dá pra esquecer nós dois Se eu não te nasço de verdade Então eu ia me declarar O canal das aparelhagens Tenho mil problemas que atormentam Não me deixa tranquilo e só Cada vez volto mais louco Está a ponto de me consumir Mas quando ela me chama Esquecemos tudo lá na cama Não queremos nem ligar pro tempo Só congelar o nosso momento Mas quando ela me chama Esquecemos tudo lá na cama Não queremos nem ligar pro tempo Só congelar o nosso momento Quero ouvir o CD e lembrar de você Só um melody romântico Eu vou ver com o DJ que tocando Mas no momento o canal das aparelhagens Lá só sai lançamento Em toda cidade Ele tem moral Tudo set que ele lança É preçípio total Eu tobe no cupoton Ele tá falado, aonde a gente invade Ele tá em todo lado Jesus, eu fiz revolução Mulher quebrava o canal das aparelhagens Tá estourado Jesus, eu fiz revolução Mulher quebrava o canal das aparelhagens Tá estourado Hum, olha quem voltou Você sabe que perdeu o erro Dançou do seu jeito Fala sério, ninguém ignorou Ontem pegou o show do meu amor Pra papar de dizer que não acabou O teu beijo, o meu beijo encaixou Vem pensar que um dia eu te amei Vem pensar que você não correspondeu Rola em mim, vem assim Rola em mim E não vou me escorporar por você De vez em ler o especial Eu me apaixonei em matar Eu me apaixonei em mim Jogo entende o convidante a encontrar Faço um pouco a fazer me bloquear É melhor aceitar Game over pra esse amor Acabou, não vou aguentar Tudo que eu fiz foi investir nesse amor Vou aguentar Você foi embora e me abandonou Vou aguentar E agora o que me resta é chorar Vou aguentar E agora o que me resta é chorar Vou aguentar A gente não der certo junto A gente fica errado mesmo O importante é o amor que a gente vai sonhar Eu e tu, tu e eu A gente tem o pé A gente faz a nossa história O feijão que Deus quiser O amor não vem Na hora que se quer Não dá pra escolher Ele vem no olhar E perceber, perceber, perceber Eu admito Que eu te amo demais E que Deus uniu Homem não se para de amar Eu lembro de todos os momentos Até do primeiro beijo E como tudo mudou em mim E sabia que eu Desde então não sou a mesma Já me reparei em defeitos Só vejo o melhor em ti Quando eu tenho jeito pra viver Eu tenho o teu peito E não julgue a Quando eu falhar Eu sabia que era eterno Dentro do mundo Buscando pra nos vaguar E foi no visto